É isso aí, mas agora eu vou falar disso aqui ó Teneré, tá? Eu troquei a caixa de direção Aí tava rangendo aqui na traseira O Prolink e tal Tirei fora, né? Pra fazer A moto do Michael Trouxe aqui pra mim, eu fiz até um vídeo Ranginha, nheco, nheco, nheco Rocha, rocha, cunha, acunha Chama, chama Parecia aquelas cruas de motel Aí, eu acabei descobrindo Que o problema não era no Prolink, meu brother Aqui ó Prolink juntinho, show de bola As buchinhas, show de bola Nenhum problema não O brother tava aqui ó Embuchamento da balança Eu troquei Tudo esfarelado Oxidou, tá vendo? Oxidação, ferrugem Aí ó Comeu a ponta do espaçador A ponta do eixo Como é que ficou? Tá? As buchas quebraram e tal Dessecou e tudo Mas Por que que isso aconteceu? Eu vou explicar Eu vou explicar por que Tá aqui galera As pessoas desconhecem Muitos desconhecem isso aqui Muito prazer Bico de engraxe É o bico engraxador É Você aí que tá no finalzão de semana Aí curtindo a moto Lavando, limpando Né? Curtindo a moto aí Dava lá no posto Pede pra eles passarem É Colocarem a máquina aqui ó Por aqui A máquina entra por aqui Sabe? É Encosta aqui no bico E começa a injetar Graxa aqui dentro E a graxa entra aqui dentro E enche esse cano aqui ó Da balança Enche esse cano Com graxa brother Essas tampas São tampas retentoras né Elas retém A graxa lá dentro Só que elas não são tão eficientes Cara Não são tão eficazes O que acontece é que começa a entrar água aqui ó Isso aqui fica cheio de água Tá? Olha lá ó Oxidação Ferrugem Chegou a fundir aqui cara Pra tirar aqui e formou a trampa Tá? Não esquece Isso aqui existe Isso aqui existe na CB zona Todas as motos praticamente existem isso Tá? Na CG também tem Não esquece não cara Tem que vir a chave Eu acabo perdendo uma balança dessa aqui cara Quase que ele perdeu Isso aqui travou lá dentro cara Ixi Virou Foi difícil de tirar cara Encheu o saco pra tirar Certo? Troquei a caixa de direção também ó Aí eu troquei a caixa de direção dele É Muito buraco Aí Chegou a fazer Chegou a fazer canal ó Olha que eu tirei Desmontou tudo Fez canal Tá vendo? Olha Isso aqui é sua vida cara Tá? É isso aí É Ó Deixa eu mandar um abraço aqui pros caras Tem uns caras pedindo pra mandar um abraço mano Domingo Santana Um abração meu velho Pra você É Mecânico Show de bola Cara Das antigonas Mexeu nós fora aí mano Mexeu nós fora hein Carlos Martins de Araras Pediu pra eu mandar um abração pra ele hein Abração Carlos pra vocês aí de Araras aí Forte abraço Um beijo pra vocês Gente Aí nos comentários aí ó Conta a sua história Conta a história da sua moto pra gente Conta a história da sua vida Da sua vida motociclista Você que é mecânico Compartilha as suas informações Compartilha a sua experiência Passa pra gente Passa pra gente O que você já fez Onde você trabalhou Passa a foto da sua moto aí Vamos ficar É É Fala sobre a sua moto Manda um vídeo Eu vou pôr o meu telefone aí Nesse vídeo Eu vou pôr o meu telefone ali na No cabeçalho Anota meu whatsapp aí Faz um videozinho rápido Manda pra mim Que eu ponho na página Vamos compartilhar as experiências aí Vamos compartilhar as histórias É só aí eu falo mano Vocês não falam no bagulho mano Conta aí as histórias do bagulho Conta Herbert Eu peguei a moto Tava num celeiro Herbert A moto era do meu pai Era do meu irmão Herbert Eu peguei essa moto Só bagaço Agora ela tá em Terona É isso aí Conta a moto Conta a história da moto aí Compartilha com a gente Compartilha comigo Eu tenho interesse Eu gosto de saber Gosto de contar as histórias Né Seu Domingos Conta aí a história pra gente Conta aí como é que foi As suas experiências na Honda Conta na concessionária lá Tem tanta história legal Tanta história bonita É só a história do meu Renato Beleza? É isso aí galera Obrigado aí Pelo carinho Pelo compartilhamento Por todo esse prestígio Pelo alçom Merecedor de fama Tá bom? As coisas que a gente vai A gente vai compartilhando Vamos jogar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma